E Itapecerica está uma cidade diferente, a gente agradece o último festival de inverno da administração do Irley Rodrigues Reis, o nosso prefeito Teco e nesse momento Itapecerica entrega mais um grande momento a festa da cultura este é o 29º festival de inverno da cidade de Itapecerica uma realização do Ministério da Cultura e Governo de Minas Gerais Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Patrocínio Nacional de Grafite em Itapecerica desde 1939 CEMIG, a Força de Minas Supermercados Rena, em breve com uma loja em Itapecerica e Multimarcas Consórcios a gestão é do Espaço Ampliar ILM Projetos Culturais Realização, Governo de Minas Gerais Governo diferente, Estado eficiente Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução Senhoras e Senhores Essa é a hora E Itapecerica apresenta um dos maiores um dos maiores nomes da música popular brasileira Vamos receber com nossos aplausos, com nosso carinho Fafá de Belém Siempre целos Benade Cantina Edom Se inscreva no canal Se inscreva no canal Boa noite, São Bento Quem nos abençoe E traga um belíssimo encerramento Desse festival maravilhoso Obrigado a você Por estar aqui Como alguns sabem Outros não sei se sabem Eu tive um incidente E parti meu joelho E quando parti o joelho Isso é tudo muito difícil Porque o pé você dá o jeito O joelho você depende completamente Para tudo De uma pessoa ou duas pessoas Mas eu jamais cancelaria o espetáculo E aqui a prefeitura As igrejas de cultura Deram toda a condição De rampas e de seda Para que eu chegasse aqui Essa noite abençoada Para a gente começar Juntos cantando Abençoar as coisas assim Maravilhoso As igrejas de Minas, né? O Flá vem com o seu manto De amor Guarda a vida a paz Desse olhar Cura minhas feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar E ficaram mágoas Em mim Mãe Tirando o meu coração E aqueles que eu fiz Sofrer Peço perdão Se eu curvar Se eu curvar Meu corpo na dor Se eu curvar meu corpo na dor Junto a Jesus Junto a Jesus Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu destino Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo e a alma A salvação Do meu destino Obtegadores 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 Tão desensitados de vós Santa Mãe de Deus Tenho piedade De vós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai Com todos nós Vossos filhos Meus irmãos Eu quero ouvir Coração Me dê a mão Cruza No meu coração Quando Quando Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida Resistir No meu caminho Muito obrigada Obrigado por estar aqui nessa praça hoje Obrigado por existir em Minas Gerais Eu tenho uma relação muito forte com essa terra Não é de hoje, não é de ontem Tenho grandes amigos aqui Nesse estado das Minas e das Gerais Conheço o estado quase todo Mas Minas a gente conhece Quando chega meu cheirinho do café Segundo meu amigo, querido irmão Fernando Brant Minas É esse mar de queijo E amor Vamos lá Ando devagar Por que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza O que já chorei demais Ou nada a ser de você Conhecer as manhas e as manhãs É preciso um pouco pra poder começar Vejo que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender abaixo E tocando em frente Como um belo boiadeiro Que toca a roiada Vou tocar nos chines Pelo amor de estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as mel O sabor de nossa vida E a gente sentaria Compreender aoī Que toca a roiada É preciso um pouco 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 Todo mundo manda para um dia Todo mundo chora E a gente chega Todo mundo vai embora A lá onde nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhã O sabor das passas e das passas É preciso A lá onde nós compõe a sua história É preciso Vai, Sandro! Vigésima nona edição do nosso festival de inverno com Fafá de Belém A lá onde nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Rapaz, eu passaria a noite toda cantando com vocês Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu Esse lugar Estou só E não resisto Muito tenho pra falar É isso E é soltando a voz pela estrada Gira Desculpa Minas são muitas lembranças Muito amor Muita Muita história A história do Brasil Passa por Minas Minas O teu primeiro nome É liberdade Já dizia Tancredo Neves Oi! Carrega Foi assim, como o resto de sol no mar Com uma brisada pré-almar Nós chegamos ao fim Foi assim, quando a flora voa agitou Quando o mundo era quase meu Tu te foge de mim Volta, meu bem, vou morrer Volta, meu bem, te repetir Não há canção dos teus olhos Vem amanhã, nesse é Deus Foi assim, como o resto de sol Com uma brisada pré-almar Nós chegamos ao fim Foi assim, quando a flora voa agitou Quando o mundo era quase meu Tu te foge de mim Volta, meu bem, vou por ele Volta, meu bem, te repetir Com uma canção dos teus olhos Vem amanhã, nesse é Deus Hora cheia às vezes De passando E nesse passar Com uma ilusão partei Verte novamente na varanda Verte novamente na varanda Na voz subida E quase canta a me dizer Meu bem, voltei Hoje essa ilusão Se fez de nada E eu te beijar E eu te beijar Outra mulher eu vi Vindo o seu olhar E vindo em lá Vejo olhar No meu passado E soube então No meu passado E você vai te ver Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Amém. Eu sou do templo. Obrigado. Quando eu olho para Minas, eu vejo o Brasil. Vocês vão ter que me aturar hoje, né? Há 40 anos, caminhando por esse país, retomando a consciência de que o país somos nós. Somos um só povo. E não podemos aceitar o comando de quem quer que seja. Muita coisa vira a minha cabeça. Eu estou muito emocionada. Muita coisa vira a minha cabeça. 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 E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos deflore Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Verdes plantas e sentimentos Foi a oração Juventude e fé A culpa é de vocês Eu sou menina de assistir festivais Uma época que surgiram tantos composidores, tantos autores, tantos cantores Algumas canções ganharam festivais Eles com a juventude que nem sabem o que é de festivais Mas a canção se atravessa um tempo E onde se reúne um barzinho Em casa, tocar um violão Faz uma mamarantinha Um sábado Um domingo No final de tarde Você está assistindo o show da Fafá de Belém No 29º Festival de Inverno de Itapecerica Mais uma realização Prefeitura Municipal de Itapecerica Secretaria Municipal de Cultura A Crença Vagando em veste eu vim Piscina de cetim Na mão direita Vou levar Olha a lua mansa se derramar A lua descansa meu caminhar Seu olhar em festa me fez feliz Vendo essa seresta que um dia eu fiz Eu me fiz agarro por não saber Essa terra em serra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Rodei de rolandês Dançando a moda eu sei Cansei de ser Sozinha Veste encantado sei Meu namorado quer rir Nas lendas do caminho Onde foi a ver O passo da estrada Eu me fiz agarro por não saber Eu me fiz agarro por não saber Essa terra em serra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Eu me fiz agarro por não saber Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh A say! La La Yard! La La Yard! Mi love, amor Uh, 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 uh Agora aqui E lá vamos Amor 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 Quero ser Selva Rapaz E como é que ela anda aqui? Essa é a linha Obrigada, obrigada Eu era muito menina Assistindo Um desses festivais Uma televisão preta e branca Com uma antena e veio o bombrinho na ponta Quem não viveu Wilson não sabe nada E entrou Um menino Magrinho franzino Muito, muito magro Com um cristal na garganta Chamado Milton Nascimento A música de Marcos Valle E Paulo Sérgio Valle Viviam os momentos difíceis do país E através da música Podíamos falar para o mundo O que acontecia aqui A mão que toca A mão que toca Um violão Se for preciso Faz a guerra Mata o mundo Mata o mundo Fere a terra A voz que canta Uma canção Se for preciso Esperança Esperança De vingança O mesmo pé Que dança um samba Se preciso Se preciso Vai a luta A poeira A poeira Entende noite A companheira Sabe que a paz É passageira Defendê-la Se levanta E grita Eu vou Se levanta E grita Tão Canção Espada E viola Enlumarada Pelos Canção Pelos canos E citar Força a bandeira, a bobeira, desfilando, vão cantando Pode, vinte e noite, acompanheira, sabe que a paz é passageira Pra defendê-la, se levanta e grita Eu vou Vão, violão, canção de espada e viola engolada Pelos campos e cidades Força a bandeira, a bobeira, desfilando, vão cantando O quê? Libre Força a bandeira, a bobeira, desfilando, vão cantando Desfilando, vão cantando Porta a bandeira, a bobeira, desfilando, vão cantando Liberdade Liberdade Não há homofobia Não há racismo Não há preconceito Não há intolerância religiosa A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhuzgo, vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô, do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Que gosto, que gosto Vermelho O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô, do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Que gosto Vermelho O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô, do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor É a coração De vermelho vive o coração Eô, eô, eô Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhar A cor do meu batuque tem o toque A cor do meu batuque tem o toque O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô, do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor O vermelho de vermelho A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Qual é a cor? O vermelho comunista se aliançou Ao rumo do robô, do meu amor O brilho do meu canto tem o toque A expressão da minha cor É a coração De vermelho vive o coração Eô, eô, eô Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhar A ideologia do proclórico é o melhor O fogo de artifício da vitória é o melhor A ideologia do proclórico é o melhor O fogo de artifício da vitória é o melhor A ideologia do proclórico 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 é o melhor A minha vida, a doce que é meu amor A doce que é meu amor Daqui, daqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso amor é veneno, veneno do bem e do mal Daqui, daqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso amor é veneno, veneno do bem e do mal A daquilo, veneno do bem e do mal Daqui, daqui, tá ficando muito legal A daquilo, veneno do bem e do mal A daquilo, veneno do bem e do mal Eu não sou barra da cacá Ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Eu não sou barra da cacá Mas quando eu chego no Pará Eita! Batei os cabelos, batei os cabelos, batei os cabelos É tudo o Neste! Batei os cabelos Depois de jogar no panzeiro Te mete, te joga E vem, 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 vem pra gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois de jogar no panzeiro Panzeiro, panzeiro Panzeiro, 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 panzeiro Panzeiro, panzeiro É água de chuva É água de chuva É banho de chum É banho de cheiro É água de chuva Te mete, te joga E vem, 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 vem pra gente Tomar banho de chuva, tomar banho e cheiro Depois de jogar no banheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem pra gente Tomar banho de chuva, tomar banho e cheiro Depois de jogar no banho Bandeu, 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 bandeu. É águas de chuva. É água de chuva É água de chuva É água de chuva Banho de cheiro Eita! Eu quero saber quem sabe dessa garibó Cadê a saia? Cadê a saia? A mão na cintura Rebola 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 Vou ensinar a sua pureza A dançar o meu siribó Siribó que remexe, mexe Carimbó na minha vovó Vai dançando a sua pureza Rebola, não pode requebrar Carimbó, siribó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Carimbó, siribó é gostoso Carimbó, siribó é gostoso Vai! Vou ensinar a sua pureza A dançar o meu siribó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vem dançando, siribó é gostoso Rebola, não pode requebrar Carimbó, siribó é gostoso Tá longe? A dançar o meu siribó é gostoso E a gente passeou Vem dançando, bebô é gostoso João Elba, Dom Alonete, Mestre Pequim, a cultura da minha terra, mas a minha terra é o Brasil. São todos os estados do Brasil. Nós somos turais. A gente gosta de um rebolado? A gente gosta de cantar junto? 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 É o Brasil? A gente gosta de cantar junto? A gente gosta de cantar junto? Mais que nada, sai da minha pedida passada Samba da animada, e o que eu quero é samba Esse samba, esse malagatum De preto velho, de preto duro Mais que nada, samba como um uesto legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar O samba tá animado, eu quero é samba Esse samba aqui é milho de malagatum Samba de preto velho, samba de preto duro Mais que nada, samba como um uesto legal Você não vai querer que eu chegue no final Ouvirão do Ipiranga, as margens pra cidade E o novo heróico, o prato returbante E o sol da liberdade, em raios fugidos Brilhou no céu da pátria, nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar um braço forte Ei, Deus sei Oh, liberdade Oh, pátria amada, idolatrado Nasce um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu amor no céu Fiz sonho lívido A imagem do cruzeiro que acontece Gigante pela própria natureza E o teu futuro estreia Essa grandeza Terra adorada Entre outras vilas do Brasil Dos filhos deste solo És mãe Gente Padre amada Pra Maria Maria, Maria é um nome Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece Viver e amar Como obra Qualquer do planeta Maria, Maria é o tom É o cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso Quem dá no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor e alegria Mas é preciso De manha Quem dá na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter Vê na vida Apenas aguenta 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 A paz tá frio, hein? A gente que vem de outro lugar, eu venho da Amazônia. Principalmente quem vem em busca de uma nova vida. Eu tenho respeito gigantesco pelo imigrante, pelo refugiado. Porque o novo país é construído a partir do sonho de quem sonhou com a liberdade e não pode exercê-la no seu próprio país. E quando eu recebi essa música do Aldir Blanc e do... Morar ser luxo... Eu me encontrei completamente na letra. Porque a gente sai em busca de uma nova vida. De um sonho. E aí quando você volta... Voltar pra sua casa, negócio muito forte. É reconhecer... Seus julgados... Reconhecer seus amigos... Os inimigos também. Mas reconhecer a sua luta. E não ter vergonha de voltar. Eu sou o Lovelino. Eu sou o Lovelino. É reunir... É reunir... Dois lados... A dor do dia a dia... Partir... Com seus fios... Envelhados... E alegria de sentir... Que a velha mágoa... É moça temporária... Se o belo noivo é... O amanhã... Eu voltei... Para juntar... Um pedaço... De tanta coisa... E passei... Na infância... Abriu-se o laço... Nas mãos do homem... Que eu amei... O anzol... Essa paixão... Me machucou... Hoje sou peço... E sou meu próprio pescador... Viu... Voltei no curso... Revi o meu percurso... E perdi... No leste... E a alma renasceu... Em flores de algodão... Olhando para a sua... No afante indivíduo... Ah... Fique... De uma saudade... De felicidade... A felicidade... A bondade... Aqui... A felicidade... A felicidade... A felicidade... O amanhã... O amanhã... Música... Oh, vida girar Eu não vou negar Que sou louca por vocês Tô maluca pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Meu conto de farda A paz que eu preciso Eu sou a sua apaixonada Doida alucinada Um caso complicado De se entender É o amor Que faz eu lembrar de você Esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita A viver É o amor Que veio como um tiro sarto No meu coração E derrubou A base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida É nada sem você Que vem como um tiro sarto Que vem como um tiro sarto Que vem como um tiro sarto São o País do Brasil, Juntas a Andrade Camargo, O Reitor Mila Louros. Lá vai o trem com o menino, Lá vai a vida a rodar, Lá vai ciranda e destino, Cidade noite a girar, Lá vai o trem sem destino, Pro dia nove dobrar, Correndo vai pela terra, Vai pela serra, Vai pelo mar, Cantando pela serra do luar, Cantando em dez estrelas a voar, Voar, voar. Que é o fim? Que é o fim? Amém. Amém. Você, minha doce amada, meu ponto de fardas, a paz que eu preciso, eu sou a sua apaixonada, doida alucinada, um caso complicado de se entender. É o amor. O que faz esquecer de mim? O que faz eu entender que a vida é feita a viver? O que faz esquecer de mim? O que faz esquecer de mim? O que faz esquecer de mim? Sem você Eu tenho feito tudo Me provo aqui a vida Pra meu coração não se desenganar Eu vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Pra levar da cama a realidade Tá um vazio no bem O meu corpo querendo Pra fugir da saudade Eu vivo inventando paixões Eu vivo inventando paixões E aí, se não se esquece Dessa floridão E aí, se não se esquece Dessa floridão Será que o louco mal está ganhando? Rapaz, está difícil Eu não seria aprovado na Fast Week Eu adoro música Eu nunca pensei em ser cantora, mas adoro música E gosto de ouvir tudo que é tipo de música E gosto de cantar Gosto de cantar Músicas sem letra Que falam de amor, que falam de situações E antes de tudo Eu gosto de ser uma cantora popular Nunca me afastei Minha gente Não gosto da distância Eu sou uma pessoa que ando na rua A rua me alimenta Os sentimentos comuns me emocionam E quando comecei a ouvir música E cantar Eu cantava as coisas que pareciam comigo Então quando eu consigo falar Através da canção de um sentimento E esse sentimento nos une Eu entendo que essa é a grande glória De um intérprete E é isso que eu sou Uma cantora Mas antes de tudo Uma mulher brasileira que gosta de cantar E mulher não canta à toa A gente está sempre mandando o recado Pra atual do ex Pra ex do atual Pra vizinha fofoqueira Pra aquela tia Que não perdoa Que a rede mais bonita Que a filha dela Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Não sou nada Em um ar de serpente Mas em casos De amor Sou pequena Sou carência Sou mais frágil Que uma flor Eu me minto E me desfaço Companheira do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas Que não faço Eu te quero Meu amado Não te quero Meu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face E não deixar Tão claro Tão claro O que se quer Cada vez Cada vez Que eu sinto um beijo seu Eu luto Eu luto pra manter O meu desfaço E não deixar Tão claro O que se quer Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Que eu sinto um beijo seu Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonada Por você Eu quero ouvir Vou querer começar Vou tentar me ver O que é Você é assim E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida Na despedida Como uma deusa Como uma deusa Você me montei E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim A fim de dividir Do fundo o prazer O amor e o poder E o amor e o poder Não me levam além A dor da bolsineira A dor da bolsineira A dor da bolsineira Afim de dividir, do fundo fazer, o amor e o poder. Carme e unha, alma gêmea, As metades da avalancha, Dois amantes, dois irmãos, Duas forças, olho lindo de viver, Tô morrendo de vontade, de voz, eu quero ouvir! Carme e unha, alma gêmea, Bate coração, As metades da avalancha, Dois amantes, dois irmãos, Tô morrendo de vontade, de você! Agora, aguenta coração, Já que inventou essa paixão, Eu te falei que eu tinha medo, Amar não é nem brinquedo. Você não tem mais salvação, Você não tem mais salvação, Você é pronta, Esquece que você sorriu. Sou eu! A banda dada por você! A banda dada por você! A banda dada por você! Ela nem danach atéder, Se a banda dada por você! O que 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 acha que você sente ser conhecê-lo? Mas tem mistério para sonhar E ainda te espero Todo dia Tá aí, Festival de Inverno 29ª edição E o show da Vapá de Belém Esta é mais uma realização da Prefeitura Municipal de Tabecerica E Secretaria Municipal de Cultura Destaque News Brasil Eu não me ri pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô julgada na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma nova encorida Hoje eu lembrei como eu Sabe o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Você é meu homem Eu sou a tua mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor E a gente vai 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 a Eu não fiz de pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô pulgada na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mole escondida Você é rico muito, sabe o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você só leva pra casa e não traz o que quer Você é meu homem, eu sou a tua mulher Se a gente vive junto Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E com essa dor consideramos justa Obrigada Obrigada E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Muito obrigado Obrigada Muito obrigado Obrigada 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 Se inscreva no canal 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 Que cabelo bonito Que voz maravilhosa, potente Enfeitando O nosso festival de inverno Pessoal que veio de fora, nosso abraço especial Pra você que veio de longe E você que veio de pertinho Das cidades vizinhas Nosso muito obrigado Venham sempre prestigiem a nossa Itapecerica Nos nossos eventos Nas nossas tradicionais festas Mas também pra conhecer Os detalhes da nossa cidade A natureza O comércio Os barzinhos Todos cada vez mais caprichados Essa cidade Respira cultura E também A receptividade Do povo mineiro A gente tem aqui aquela comida gostosa É o berço da culinária mineira A nossa Itapecerica O décimo município Criado no estado Que tem 853 cidades Itapecerica Foi o décimo município A ser fundado em Minas Gerais E tem uma história Tem uma história muito tradicional Que foi resguardada Pelas suas instituições Mais que bicentenárias Tem a corporação musical Santa Cecília O reinado do Rosário Nós temos muitas instituições Em Itapecerica Em Itapecerica